Nos últimos anos, em particular nos últimos dois ou três, eu tenho-me dedicado ao estudo de uma profecia específica na Bíblia, que normalmente nós, Adventistas, não damos assim tanta atenção quanto isso. E é um assunto tão vasto, é um assunto tão abrangente, que eu vou hoje apresentar apenas e só uma pequena parte, uma pequena fração de tudo aquilo que poderíamos dizer sobre o assunto. Só que quando eu preparei o meu esquema, o meu tema, eu fiquei preocupado, porque só para o assunto de hoje eu escrevi 17 páginas. Por isso os irmãos podem ver, eu tive mais trabalho em reduzir, passar parágrafos a linhas do que em preparar o assunto todo, porque não posso deixar os irmãos aqui até às duas horas da tarde. Assim, sem mais demoras, o assunto que eu tenho para apresentar aos irmãos hoje tem aquele título que está ali. Estados Unidos da América, as forças por detrás da luta ideológica. Sabe que eu, como Adventista do sétimo dia, eu acredito que a Bíblia tem a resposta para tudo. Eu repito, a Bíblia tem a resposta para tudo e explica tudo. E se porventura há coisas que parece que a Bíblia não explica, há duas razões para isso. Em primeiro lugar, não estudamos o suficiente, em segundo lugar, isso não é importante e não nos devemos dedicar a isso. Eu acredito profundamente que a Bíblia, a profecia bíblica e a tipologia bíblica, explica, anuncia e prevê todo o curso da história, até desde antes de Adão e Eva, até tudo aquilo que está à nossa frente. Isso inclui hoje, aquilo que se passa no mundo hoje, em particular na América do Norte, e aquilo que eu acredito que hoje, diante dos nossos olhos, está a ser cumprimento profético. Se eu mencionar o capítulo 13 do livro de Apocalipse, a maioria dos irmãos imediatamente irá identificar, ou irá pensar, que eu irei falar de dois grandes poderes que ali estão. O primeiro, que está dos versículos 1 até ao versículo 8, e tenham paciência comigo, que há uma coisa que eu vou fazer muito hoje, que é resumir, apresentar só a conclusão, porque não podemos estar com a explicação toda. Entre o versículo 1 e o versículo 8, nós temos ali uma descrição de um grande poder, tipificado e representado por uma fera, por uma besta, por um animal terrível, que sai do mar, e que todos os reformadores e que a Igreja Adventista identifica como sendo o papado romano, o catolicismo romano. Depois, logo a seguir, até os versículos 17, nós temos outro animal terrível, outra fera, que, desde o início da nossa história, e até um bocadinho antes da nossa história, alguém já previa, porque ainda estava no futuro, nós identificámos como sendo a grande nação americana, representada e tipificada, justamente, por essa fera que sobe, desta vez, não do mar, não das águas, mas da terra. A nação americana é a única na história e na terra que cumpre com os requisitos proféticos e tipológicos desse trecho de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 até o versículo 17. E eu vou apenas aí só fazer um pequeno resumo daquilo que são os pontos que identificam essa nação. Chegou ao poder no fim do século XVIII, nasceu numa zona despovoada, por isso é que surgiu a partir da terra, desenvolveu-se gradualmente numa área que não era controlada por outro império mundial, ao contrário, por exemplo, da estátua de Daniel II, cada império ocupa o lugar de outro que já lá estava. Depois, era uma nação jovem, recente, e que deu origem a uma forma de governo, sem papa e sem rei. Não tem um rei coroado, é um governo representativo, muito importante este ponto que está ali, foi fundada por princípios de liberdade religiosa e também civil, e depois acabou por se tornar uma superpotência global. Os Estados Unidos da América do Norte foi uma nação que foi providenciada pelo próprio Deus para servir de refúgio ao seu povo, naquele tempo específico, a partir do século XVII, mais ou menos, e depois com a colonização no século XVIII, em força. E, portanto, esta nação que aqui está, até os dias de hoje, ocupa um lugar preeminente de grande superpotência mundial. É verdade que esse lugar já foi disputado no passado, mas hoje não é. Hoje, diante dos nossos olhos, hoje não é. Embora alguns parecem que estão a tentar ser, se tornar superpotências, ainda hoje não são, e eu acredito pela profecia bíblica, não serão. Portanto, apenas um parênteses, não tenham medo da China, não tenham medo do Islão, a profecia não diz nada disso, os Estados Unidos serão a última superpotência até ao fim. Estes dois poderes, o catolicismo romano e a América do Norte, nós falámos muito deles, fazemos seminários à volta disso e percebemos o impacto profético que estes dois poderes têm. Contudo, não existem apenas duas bestas ou dois animais terríveis no livro de Apocalipse, existem três. E a terceira é muito pouco falada. E eu gostaria de me demorar um pouco a falar acerca da terceira. Os irmãos façam o favor de acompanhar o raciocínio, porque para chegar ao fim, com a conclusão que pretendemos apresentar, têm que seguir o raciocínio todo. Por isso, vamos lá, apertem os cintos. No capítulo 11, no versículo 7 de Apocalipse, diz assim, Nós temos no capítulo 13 uma que sobe do mar, onde tem muita gente, temos outra que sobe da terra, onde não tem ninguém, e agora temos no capítulo 11 uma que sobe do abismo. O abismo é um lugar associado à habitação, à presença do próprio Satanás, do próprio inimigo de Deus. E temos um poder que sai, que sai dali. Quem é esta besta que sobe do abismo? O que é acabar o seu testemunho? O que é fazer guerra? O que é vencer? O que é matar? Vamos tentar desenvolver um raciocínio bíblico, histórico, profético, para percebermos o que é que quer dizer este versículo que nós lemos ali. Um pouco atrás, no versículo 7, diz assim, Eu não gosto muito de pôr os textos na tela, mas eu ponho apenas uma questão de fluência do discurso para ser mais fácil. Mas se quiserem acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade. Um pouco atrás, no versículo 11, 7, diz, E darei poder às minhas duas testemunhas, duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas, as duas testemunhas, são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da Terra. Temos aqui uma pista para identificar quem são estas duas testemunhas. São duas oliveiras e dois castiçais. Um texto muito usado para explicar este é o que está em Salmos, e que diz, a tua palavra é uma lâmpada. O que é uma lâmpada? É algo que dá luz, e a luz naquele tempo provinha do azeite que vinha das oliveiras. Uma lâmpada hoje é a palavra que nós usámos para, naquele tempo, castiçal. Por exemplo, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Os castiçais fornecem a luz, e as oliveiras alimentam os castiçais. Mas há um versículo ainda melhor, um trecho ainda melhor, para explicar que, de facto, isto se está a referir à palavra de Deus, como diz aqui. Está no livro de Zacarias e diz assim. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me, que vês? E eu disse, olho. E eis que vejo um castiçal, cá está, todo de ouro, e um vaso de azeite. Castiçal a lâmpada, o azeite para alimentar o castiçal. No seu topo, com as suas sete lâmpadas, e os sete canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Até o profeta não percebia. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E ele disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor Azurubabel. Ou seja, de forma indiscutível, a Bíblia apresenta que estas duas testemunhas representam a palavra de Deus. E porquê duas? Porque há Antigo e Novo Testamento. Estamos a falar da própria Bíblia. E diz o texto que nós lemos atrás, que a Bíblia seria pregada, ou seja, daria o seu testemunho, vestida de saco durante 1260 dias. Acreditando que os adventistas do sétimo dia têm uma boa base de entendimento profético, é relativamente fácil identificar o que é que quer dizer estes 1260 dias em que a Bíblia, as Escrituras, testemunhariam vestidas de saco. Capítulo 11, versículo 2, ainda mais atrás do texto original, diz, E deixa o átrio, que está fora do templo, e não messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses dá 1260 dias. Versículo 6, do capítulo 12. A mulher, porém, a igreja, fugiu para o deserto, um lugar isolado, onde lhe havia Deus preparado um lugar, providência, para que nele a sustentem por 1260 dias. Portanto, em consistência com o texto anterior que nós vimos, percebemos que a igreja de Deus seria perseguida durante este período de tempo. No versículo 14 nós lemos assim, E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, asas, velocidade, mulher e igreja, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por Deus durante este mesmo período de tempo, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. Lhe de outra maneira, um ano, dois anos e metade de um ano, que dá 42 meses, que dá 1260 dias. Já no tempo do Velho Testamento, nós tínhamos uma profecia idêntica quanto a este período de tempo, quando diz em Daniel 7, 25, que eles, os servos do Altíssimo, perseguidos, seriam entregues na sua mão, na mão de um poder que os perseguiria, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Três anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Todos estes versículos apontam exatamente esse mesmo período de tempo, durante o qual se levantou um poder que atacou o povo de Deus. Não vamos explicar, vamos dar a conclusão. Justamente, a primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse. Estamos a falar, claramente, do papado romano. E durante esse tempo, as testemunhas de Deus, a Sagrada Escritura, profetizaram escondidas e perseguidas. Não era permitido sequer possuir uma Bíblia. Por exemplo, estes 1260 anos cumpriram-se desde 1538 até 1798. Em 538, foram derrotados os Visigodos, que eram os últimos inimigos do papado romano. E o papado romano ascendeu a uma supremacia não apenas religiosa, mas também política, secular e temporal. E isso durou até 1798, quando, isto é um dado histórico, 11 de Fevereiro de 1798, o general Berthier, amando de Napoleão Bonaparte, entrou em Roma, prendeu o Papa e levou-o para o exílio, dando profeticamente fim a este período de 1260 dias, que representam anos, e não dias literais, anos, em que o papado romano prevaleceu. Portanto, voltando àquele texto inicial que nós lemos, de Apocalipse 11.7, nós sabemos que a tal besta que sobe do abismo, ela surgiria quando as duas testemunhas deixaram de dar o seu testemunho perseguidas e vestidas de saco. Ou seja, isto começa por nos apontar imediatamente para este período aqui, em que essa tal besta que sobe do abismo iria justamente surgir. Eu vou recuperar o texto que diz, Quando acabarem o seu testemunho, e o seu testemunho acabou por volta de 1798, vestido de saco, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Vejam só o que é que diz a Escritura. A tal besta que sobe do abismo, estamos a tentar identificar quem é, fará guerra a quem? Às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. E os vencerá e os matará. E depois diz assim o versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, e agora isto é muito importante o que vem a seguir, que espiritualmente, deixe-me ler de outra maneira, simbolicamente, que representa Sodoma, Egito, onde o seu Senhor foi também crucificado. Ou seja, nós temos aqui uma indicação que nos permite perceber algo mais acerca desta besta que sobe do abismo. É que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, e ali o seu Senhor foi também crucificado. Felizmente não precisamos especular muito, porque no livro O Grande Conflito, de páginas 269 a 271, tem uma descrição pormenorizada para explicar isto que está aqui. E eu vou ler apenas meia dúzia de frases para nós percebermos, afinal de contas, ao que é que isto se refere. A grande cidade, diz Irmão Aite, em cujas ruas as testemunhas foram mortas, e onde os seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. Isto é muito importante. Há aqui uma referência ao Egito. Espiritual, não literal, simbólico, representativo. Espiritualmente, o Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu, isto agora é o Egito literal, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E agora a irmã Aite comenta. Isto é ateísmo. Espiritualmente o Egito, isto é ateísmo. O que é que o Faraó disse? Não conheço o Senhor, não existe esse vosso Senhor. Isto é ateísmo. No tempo do Faraó e de Moisés, a história aconteceu literal. Simbolicamente e espiritualmente, tudo o que é associado ao Egito, está associado ao ateísmo literal. E aquele verso que nós lemos ali, continua a ser explicado pela irmã Aite, que ela diz assim, A nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é comparada também espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado deveria ser característica, ou característico preeminente, da nação que cumpriria as especificações desse texto. Estamos a ver lá explicar qual é o poder, qual é a nação que cumpre com a profecia que aponta uma besta que subiria do abismo. E depois continua a dizer assim. Estão palavras da irmã Aite. Os irmãos podem ver o título ali em cima. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, o fim dos 1260 dias, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Sagrada Escritura. A guerra antes era feita de outra maneira. Agora vai ser de uma maneira diferente que eu explico já a seguir. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia tanto o ateísmo de faraó como a licenciosidade ou libertinagem de Sodoma. Onde é que isto aconteceu? Mais uma vez, não é preciso especular, porque a revelação diz com todas as letras. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A França também apresentou as características que mais extinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, e estamos a falar do tempo da Revolução Francesa, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxeram destruição às cidades da planície. Onde o seu senhor foi também crucificado. Era outra coisa que identificava este poder. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizado contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrará a verdade mais atroz, cruel e oposição. Sabem que a Assembleia Nacional da França, naquele tempo, declarou não reconhecer Deus, não haver Deus. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que na sua Constituição reconhecem a existência de Deus. Finalmente, esta parte com respeito à França, especificamente ao período da Revolução Francesa, na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo, na pessoa de seus discípulos. Acredito que ainda muitos de nós, se não todos, recentemente, estudámos este trecho no estudo do grande conflito que estamos a fazer nas nossas igrejas. Fica, portanto, bem claro que este poder que Apocalipse 11, versículo 7 simboliza como uma besta que sobe do abismo se refere à nação francesa em particular em particular ao período da sua Revolução, no final do século XVIII, especificamente porque era uma nação ateísta e que se dava à licenciosidade e à libertinagem. Agora, isto foi há 200 e tal anos atrás. E sabem uma coisa? Ao contrário das duas bestas, dos dois grandes poderes de Apocalipse 13, este poder que aqui está, que é o ateísmo, que é a licenciosidade, que é esta besta que sobe do abismo, é muito mais insidiosa, é muito mais discreta, é muito mais subrepetícia na sua influência. Eu vou mostrar-vos a seguir um resumo daquilo que é isto. O que eu vou mostrar a seguir é aquilo que eu gostaria de perder mais tempo hoje de manhã, mas vou ter que mostrar apenas aí só um resumo. Mas é um resumo, em alguns pontos, em alguns tópicos, que são a herança, que são o que nós recebemos até ao dia de hoje, em consequência, em resultado, do pensamento filosófico e do pensamento ideológico que sobreveio a partir da Revolução Francesa com os seus princípios ateístas e os seus princípios de licenciosidade. Ah, uma coisa. O que vou mostrar agora, irmãos, não é uma declaração política. O que vou mostrar agora é o resultado histórico e profético da ação da besta que sobe do abismo há 200 e tal anos atrás e que veio impregnar a sociedade toda e que chegou até aos dias de hoje. Antes, deixa-me dizer uma coisa. O que vou mostrar não tem nada de bom. Talvez algumas coisas aparentem ser boas, mas garanto que estou preparado para discutir cada uma delas, se for preciso. O que é que os princípios ateístas, o que é que os princípios de licenciosidade da Revolução Francesa, que nós já vimos de forma indiscutível, é o que representa literalmente esta besta que sobe do abismo, trouxeram até aos dias de hoje. Estamos a falar de ideologia, estamos a falar de filosofia. Primeiro lugar, o republicanismo no sentido de oposição à monarquia, que monarquia essa era apoiante do papado romano. Socialismo, comunismo, marxismo e marxismo-leninismo. Isto tudo é uma herança e temos provas para além da profecia, temos provas até na própria história de historiadores seculares que demonstram exatamente isso mesmo. ativismo social, ativismo social, reivindicação de direitos sociais e sindicalismo. A própria Irmã White, ela menciona o sindicalismo como uma praga à qual nós não nos devemos juntar. Quando os irmãos veem porque é que hoje há essas manifestações todas no meio da rua, podemos pensar que é o exercício da livre expressão. Pode ser, mas o objetivo é sempre político, o objetivo é sempre ideológico, o objetivo é sempre filosófico. o ambientalismo ativista. Pegar numa coisa boa e torná-la numa coisa motivo de uma ação para atingir um objetivo. Algumas coisas que nós encontramos deste tipo de pensamento que chegaram até o dia de hoje até parecem boas, como eu disse, mas não são. E muitas delas, por incrível que nós podemos pensar, foram roubadas, foram roubadas ao cristianismo, foram roubadas aos puros princípios da verdade e sabem o que é que fizeram? Humanizaram-nas. Retiraram Deus de cena para humanizar tudo isso. Mas a lista continua. O humanismo, o homem, é o centro de tudo. Isto nos tempos modernos, como é evidente. Agora, uma praga, uma praga enorme à qual os adventistas não foram capazes de ficar alheios. Ideologia de género, reestruturação das funções dos sexos ou de género, que eles não gostam de dizer sexos, feminismo e homossexualismo. A irmã White, ela chega a dizer que quem tem simpatia pelo feminismo não pode ser adventista, tem que cortar as suas ligações com a igreja, por exemplo. A ideologia de género e o feminismo estão na causa de um dos grandes problemas que a nossa igreja tem nos últimos anos. Não pensa que isso tem a ver com disputa teológica. Lá no fundo, tem a ver com este tipo de pensamento que tem como objetivo a reestruturação das funções de cada um dos sexos. E já agora, se algum irmão pensa inocentemente que o feminismo tem como objetivo a luta contra o machismo, olha, deixa-me dizer uma coisa, é falso. O feminismo, na sua prática, na sua essência, tem como objetivo a destruição da orientação patriarcal das Sagradas Escrituras que o próprio Deus instituiu. E isto aqui é das coisas que eu estou mais preparado para defender acerca disso pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, pela sociedade, pela cultura, pela história, pela política, por tudo aquilo que quiserem. Se os irmãos quiserem perceber um bocadinho melhor como é que isto vem até aos dias de hoje e algo que nós somos inundados todos os dias, este ponto F que está ali, a materialização prática aqui na nossa terra disto é o bloco de esquerda. Se estiverem atentos. Não apenas disto, mas principalmente disto. Finalmente, licenciosidade e liberalização do sexo. Quando se instaurou a República em Portugal, sabem qual foi a primeira medida tomada? As mulheres ganharam o direito a se divorciar. Redefinição do casamento como um ato exclusivamente civil. O casamento pode até ser um ato civil, mas isso é uma consequência do ato religioso. Porque quem o inventou foi Deus. Quem criou o casamento foi Deus. E alteraram isso para que o casamento fosse apenas uma relação civil. Aborto. Aborto. O aborto é o santo graal, o aborto é o ídolo mais sagrado desta ideologia na América do Norte. Se tocarem nisto, eu não tenho tempo a explicar tudo, mas se tocarem nisto há quase como uma revolução civil ali naquele lugar. Aliás, é uma coisa espantosa, é uma coisa espantosa que não cabe na cabeça de ninguém. Se alguém matar uma pessoa, vai preso. E chamam isso um crime. Mas se matar um bebê na barriga de uma mulher, chamam isso direito. Eu nem quero imaginar o que é que Deus pensará de uma coisa desta. Finalmente, isto para as nossas mentes mais jovens, o evolucionismo moderno ou a ciência moderna num sentido de rejeição de Deus e de oposição ao criacionismo. Se querem que eu me explique melhor, porque eu tenho uma dificuldade em deixar as coisas a meio, tudo isto que nós vimos aqui, toda esta herança que veio até aos dias de hoje, é desde aquele tempo até hoje a ideologia, o pensamento que está por detrás da esquerda política. E não estou com isto a dizer que a direita é boa. Não estou com isto a dizer que a direita é boa. Aliás, profeticamente e no fim dos tempos, a perseguição para o povo de Deus virá da direita religiosa. Que é outra coisa que não tenho tempo para falar aqui hoje. Mas isto que nós vimos aqui resultou naquilo que hoje é o pensamento da esquerda política. Portanto, nós já vimos que não resta a mínima dúvida de quem representa essa besta que sobe do abismo, quais são os seus valores, qual é a sua ideologia, qual é a sua prática e como é que isso se arrastou até aos dias de hoje. Estudar cada um destes pontos que nós vimos será uma coisa fascinante para vermos como é que o engano está imediatamente à frente dos nossos olhos e nós nem o apercebemos, comemos, engolimos e, desgraçadamente, até o temos trazido para dentro da Igreja. E não estou a falar para dentro desta Igreja aqui, para falar da Igreja Adventista Global a nível mundial. Resumindo o que nós vimos até agora, Satanás usou a seu belo prazer a besta que sobe do mar, ou seja, o papado romano, desde o século VI. Desde 538 e durante 1260 anos, a besta que sobe do mar, ou seja, o catolicismo romano, serviu de braço armado, ferramenta principal para os avanços de Satanás e seu domínio sobre aqueles que insistiram em seguir a Bíblia e os mandamentos de Deus. Agora, em 1798, como nós já vimos, no fim destes 1260 anos, nós sabemos, pela profecia de Apocalipse 13.3 e pela história, que o papado romano levou a chamada ferida de morte. Levou uma pancada que lhe retirou o seu poder secular e temporal que tinha. Satanás estuda muito a profecia. Conhecedor dessa mesma profecia bíblica, Satanás sabia que no final desse tempo, em 1798, essa sua ferramenta, o papado romano iria ser ferida e ele não ia poder usá-la como antes. O que é que Satanás ia fazer? Cruzar os braços e dizer, olha, agora não posso fazer nada? Não. Ele vai e arranja outro poder para substituir a besta que sobe do mar como sua principal ferramenta de ação contra o povo de Deus. Que poder foi esse? Naturalmente, ele preparou um plano bem. A Revolução Francesa, os seus princípios ateístas, os seus princípios de licenciosidade, de libertinagem em cumprimento da profecia sobre a besta que sobe do abismo. Agora vejam só, irmãos. Será que a mudança é assim tão grande? Sabem, se formos a estudar em detalhe apenas este aspecto, Satanás usava o papado romano e agora passou a usar o ateísmo, nós percebemos que há uma única diferença. Podemos encontrar outras que são apenas ramificações, folhagem. Há uma única diferença. Agora vejam só, vou dar-vos uma ideia que se calhar vai abrir o horizonte. Com o papado romano, Satanás faz uma luta contra Deus, faz uma negação de Deus por usurpação, coloca-se no lugar de Deus. Com o ateísmo, Satanás faz uma luta contra Deus, faz a negação de Deus por omissão, não há Deus. Qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. Todas retiram Deus de cena. O papado romano ocupa o lugar de Deus, coloca um homem no lugar de Deus. A Revolução Francesa, os seus princípios ateístas, retiram Deus de cena. Aliás, querem ver isto? Querem ver isto de outra maneira? Vou dar-vos outro quadro para poderem ver. Com relação ao catolicismo romano, nós podemos fazer um elogio. É que, embora o catolicismo romano despreze os quatro primeiros mandamentos, o catolicismo romano respeita os últimos seis. O papado romano, o catolicismo romano, a sua doutrina, respeita os últimos seis e despreza os quatro primeiros. Os princípios ateístas e de licenciosidade que vieram da Revolução Francesa em cumprimento da profecia da besta que só do abismo não respeita nenhum dos dez. Nenhum. Não respeita a propriedade privada, não respeita a família, não respeita o respeito pelos outros, não respeita nada. Nada. Nem os quatro primeiros, nem os seis últimos. Olha, como diz o povo, venha o diabo e escolha. Portanto, não estou a defender nenhum dos dois, como é evidente. o que é que isto tem a ver com os Estados Unidos da América? O que é que isto tem a ver com as forças ideológicas em conflito na nação americana? Que esse é o assunto que nos trouxe aqui esta manhã. Não são os Estados Unidos uma terra de religiosos cristãos? Não são os Estados Unidos uma terra fundada por protestantes que até ao dia de hoje mantêm uma grande religiosidade? Não é esse um dos princípios fundadores daquela nação? O que é que o ateísmo tem a ver com aquilo que acontece nos Estados Unidos? Qual é o impacto que tem ali? Sabem, vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Uma vez eu estava a ver uma entrevista e estava a falar a alguém da direita profunda e a alguém da esquerda profunda, isto politicamente falando. E o senhor da direita disse assim, disse ao outro senhor da esquerda profunda, você não diga isso, esteja calado, porque o comunismo acabou quando caiu o muro de Berlim. Sabe o que é que disse o senhor da esquerda? Isso é o que vocês pensam. O comunismo, essa ideologia de esquerda forte política, ela caiu no muro de Berlim na sua vertente política, mas ela seguiu com cada vez mais força na sua vertente cultural, social e académica. Com cada vez mais força até ao dia de hoje. tem vindo desde 1989, tem vindo a fortalecer-se cada vez mais. Politicamente pode ter acabado, ou está praticamente em via de extinção, mas culturalmente, socialmente e academicamente está cada vez mais forte. E isto também acontece nos Estados Unidos da América do Norte. Sabem? Eu, para perceber isto, para perceber na prática como é que isto se materializa, eu tive acesso a um testemunho de um antigo agente do KGB. Vocês já ouviram falar o Comitete de Gozudat de Bonoibes ao Panosti. Era o Serviço Secretos da Antiga União Soviética. E ele dizia que, no auge da Guerra Fria, se pensava que a União Soviética tinha os seus espiões que mandava para a América para derrubar o capitalismo da América. E dizia ele, isso era para aí 10% da nossa ação. O KGB e a Novosti, que era a agência de propaganda, 15% ou 10% ou 15% era isso. Sabem o que era o resto? Dizia ele, havia uma estratégia montada para deitar abaixo a moralidade cristã da sociedade ocidental. Repito, derrubar a moralidade cristã, judaico-cristã, da sociedade ocidental, da qual nós fazemos parte. Então ele explica os pontos todos. E o primeiro ponto e o mais importante de todos, sabem qual era? A desmoralização da sociedade. A retirada dos valores morais que nós encontramos na tradição judaica ou cristã que nós encontramos na Sagrada Escritura. Quando fazem isso, o caminho estava completamente aberto. Onde é que eles tiveram muito sucesso na América? Em Hollywood. Os grandes filmes de Hollywood, agora já nem se fazem filmes dos grandes heróis que iam para a Segunda Guerra Mundial. Agora é filmes homossexuais, é filmes de toda a espécie de imoralidade. Não há um filme em que não haja sexo antes do casamento. Não há um filme em que não haja sexo fora do casamento. Porquê é que isso acontece? Woodstock, a música, porquê é que surgiu o rock? A academia. Porquê é que na academia são colocados professores que têm esta ideologia e não são colocados professores com ideologia cristal, com princípios cristais? Sub-repetitiamente, eles invadiram a América culturalmente, socialmente e academicamente. Agora, será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isto? Claro que tem. A Bíblia tem a dizer sobre isto e sobre o que é que está à frente. Estão prontos? Temos que recorrer ao capítulo 11 do livro de Daniel onde diz assim, no fim do tempo, vejam só, antes de lerem o resto, tudo olhem para mim, o fim do tempo imediatamente nos projeta para que data? 1798 para a frente, justamente aquilo que nós estamos a falar. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, ele quem? O rei do norte, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e as passará. Diz esta profecia que alguém que é o rei do sul lutará contra o rei do norte, mas o rei do norte depois, por sua vez, lutará contra o rei do sul. Mais uma vez, temos de tentar perceber o que é o rei do norte e o que é o rei do sul. No contexto, diz-se, nós estamos a ver até agora. Na história profética e usando apenas o livro de Daniel e na maioria dos casos o capítulo 11, nós podemos perceber quem é este rei do norte muito fácil. Querem ver? Eu tenho ali os textos da Bíblia. Olha, o rei do norte profanou o santuário, tirou o sacrifício contínuo, que no capítulo 8 diz que é a ponta pequena que retira o sacrifício contínuo, estabeleceu a abominação desoladora. Os irmãos estão a ver os versículos todos à frente. Perseguiu o povo de Deus, falou contra Deus e será finalmente destruído sem que haja socorro. Quem é que fez isto tudo? Quem é que fez isto tudo? O papado romano fez isto tudo. Ou seja, o rei do norte de Apocalipse 11, em particular neste contexto do fim dos tempos, porque a profecia do capítulo 11 começa lá atrás nos séculos e desenvolve-se até ao fim do tempo, e quando eu digo fim, mesmo fim, há algo que ainda está à nossa frente, e explico já porquê, identifica o rei do norte como sendo o papado romano. Ou seja, o rei do norte é a besta que sobe do mar. O rei do norte de Daniel 11, em particular, no final, é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Agora, diz aqui que algum rei do sul, temos que ver quem é, lutaria contra o papado romano e depois, por sua vez, o papado romano lutaria contra esse rei do sul. Temos que saber quem é o rei do sul. Chegando, pois, o tempo do fim, isto é uma outra versão deste texto, o rei do sul tornará a atacá-lo e o do norte reagirá com a violência e a fúria de um furacão. Quem é o rei do sul para nós entendermos quem tem esta luta com o papado romano? No fim dos tempos. E eu acredito, no tempo em que nós estamos a viver. Certamente que depois de 1798. Agora acredito que isto é muito importante para os dias de hoje. Este verso descreve, portanto, um conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Agora, vamos fazer aqui o resumo daquilo que nós já vimos. A besta que sobe do mar da Apocalipse 13 é o papado romano. A besta que sobe da terra é a grande nação americana. A besta que sobe do abismo que nós também já vimos é o ateísmo, o secularismo proveniente da Revolução Francesa. Agora, passando para o livro de Daniel, nós temos que o rei do norte é uma Babilónia. Porquê é que eu disse há bocado papado romano e agora digo Babilónia? É por uma questão muito simples. Porque no fim dos tempos a profecia não é apresentada apenas e só na caracterização do papado romano em si, mas de uma Babilónia que inclui toda a confusão religiosa liderada por quem? Pelo papado romano. Então, quando estamos a falar de Babilónia, de quem é que nós estamos a falar fazendo o paralelo com o Apocalipse? Estamos a falar do papado romano que a lidera, mas que depois, no fim do tempo, já inclui o protestantismo apostatado da América do Norte essencialmente. Então, fazendo aqui um paralelo, se Daniel 1140 ao rei do norte se refere a Babilónia, será possível que o rei do sul esteja a referir-se ao mesmo poder da besta que sobe do abismo? Será que o rei do sul estará a referir-se ao secularismo que veio da Revolução Francesa, dos seus princípios filosóficos? ideológicos? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Quando nós lemos algo na Sagrada Escritura, nós estamos a ler literalmente o que lá está. Mas quando a aplicação é profética, quer dizer que aquilo representa alguma coisa. Quando nós estamos a falar no fim dos tempos, nós temos que perceber simbolicamente, espiritualmente, lembram-se o que é que era uma oitia no Grande Conflito? Espiritualmente, o Egito é os princípios ateístas da Revolução Francesa. Foi isso que nós lemos no Grande Conflito. Então vamos tentar ler todo este simbolismo na prática de hoje em dia. Naquele tempo, Israel estava aqui, a Babilónia atacava Israel por cima. O Egito atacava Israel por baixo, quem vê no mapa. Ou seja, a Babilónia era o rei do norte que atacava Israel por cima, pelo norte. o Egito era o rei do sul que atacava Israel pelo sul. E nós já vimos que o Egito é o ateísmo e o secularismo da Revolução Francesa. Já vimos que a Babilónia é o papado romano que depois junta à sua volta o protestantismo apostatado da América do Norte, essencialmente. No meio, quem é que está? No meio está justamente Israel. Agora, no final do tempo, nós não estamos a falar da nação de Babilónia que já foi, só tem lá ruínas que tentaram ser reconstruídas por Saddam Hussein e conseguiu pouco. Nós não estamos a falar do Egito, que é uma nação que ainda existe, que está lá, mas praticamente na cena geopolítica internacional é a história. Não é mais do que isso. O que este texto nos está a dizer, Daniel 11, 40, quando fala do rei do sul que luta contra o rei do norte e que depois o rei do norte vinga-se contra o rei do sul, é isto muito simples. No fim do tempo, 1798, o ateísmo, o secularismo da Revolução Francesa lutaria contra o rei do norte. Onde é que isso aconteceu? Claro, quando o papado romano levou a ferida de morte. E nós todos sabemos isso. Ao contrário do que nós pensamos, não tenho tempo para explicar, mas a ferida de morte não foi curada em 1929, como nós dizemos muitas vezes. Se me disserem que começou a ser curada em 1929, eu admito, mas ela não foi curada e fica para outra vez explicar. Isso quer dizer que se a profecia diz que o rei do sul, o ateísmo, o secularismo, lutou contra o rei do norte e o derrubou, em cumprimento do Apocalipse 13.3, quando o papado romano levou a ferida de morte, a seguir, o papado romano vai se vingar. A religiosidade cristã vai se vingar contra o ateísmo. Porquê? Porque a profecia de Daniel 11.40 diz que o papado romano, ou que o rei do norte, se voltará novamente contra o rei do sul. para fundamentar isto que vos disse, apenas recordo aquilo que nós lemos há bocado, acerca de quem aquele mawait identifica como sendo simbolicamente o Egito, que estava por sul, que é o ateísmo. Portanto, temos que a Babilónia está ali representando o rei do norte, ou o rei do norte representando a Babilónia. O rei do sul está ali representando o Egito. A Babilónia é dirigida pelos princípios do papado romano. Quando os irmãos ouvem falar em ecumenismo, que é a reunião de todas as religiões, deixa-me dizer-vos uma coisa. Os protestantes abdicam para estar lá. Roma não abdica nada. Os protestantes fazem cedências para estar lá. Roma não faz cedência nenhuma. Exige continuamente todos os seus princípios. E o papado romano lidera essa confusão religiosa de âmbito cristão. A Revolução Francesa lidera, ou os princípios da Revolução Francesa, melhor dizendo, lideram, deixem-me dizer agora isto, a filosofia, a ideologia ateísta que se opôs ao papado e que depois vai finalmente levar uma pancada. Resumindo isto, nós temos o papado romano dirigindo uma religião apóstata e nós temos a Revolução Francesa e os seus princípios com o ateísmo dirigindo aquilo que se opõe ao papado romano. Estes dois grandes poderes, estes dois grandes poderes, estão em luta até na América do Norte. Até na América do Norte eles estão em luta. Não é de agora. Desde lá atrás. Porquê é que acham que a legalização do aborto já tem 40 anos nos Estados Unidos? Porquê é que acham que há 60 ou 70 anos uma senhora de biquíni era um escândalo e hoje é uma coisa perfeitamente normal? Já agora, eu não resisto a dizer uma coisa. Sabem, nós podemos discutir, nós podemos discutir se as senhoras andam de calças ou não andam. Podemos discutir isso. Podemos arranjar muitas razões. Saibam o seguinte. A razão fundamental, a raiz mais funda pela qual as senhoras usam calças é para eliminar a distinção entre os sexos. E vem daqui do pensamento ateístico. E vem aqui desta ideologia que agora quer tornar homens em mulheres e mulheres em homens. E eu, como disse, para cada um daqueles pontos podíamos explicar aqui a tarde toda se fosse preciso. E isto luta contra a tradição judaico-cristá. e nos últimos 50, 60 anos em particular, a tradição judaico-cristá na América do Norte tem-se vindo aflita. Porquê? Porque os princípios ateístas e secularistas estão cada vez mais em força. Estão cada vez mais a prevalecer. Agora, eu acredito que hoje nós estamos diante de algo perfeitamente profético e que pode determinar muito do que acontece nos próximos anos. Tentarei explicá-lo pela Sagrada Escritura. Na primeira parte do versículo 40 de Daniel 11 nós temos ali uma explicação de que o ateísmo, o secularismo, ou seja, o rei do sul atacaria o papado. E isto acontece especialmente depois de 1798 também ideologicamente, filosoficamente, em termos da cultura na qual nós vivemos. Já agora deixa-me dar aqui um exemplo. Os irmãos, sabem, se eu encontrasse no Partido Comunista ou no Bloco de Esquerda um padre, eu ficaria um bocadinho preocupado, a não ser que ele fosse um adepto da teologia da libertação. Aí podia ser. Como é, por exemplo, o caso do nosso Presidente da República. Mas não seria normal. Da mesma maneira, não seria normal encontrar no CDS, no partido mais cristão que nós temos, um homossexual. Mas vejam lá, miséria das misérias, até o CDS, um partido cristão, tem na sua direção um homossexual. Porquê? Porque a ideologia do ateísmo e do secularismo infectou até o próprio cristianismo, até as próprias igrejas, até os próprios valores cristãos. E só para apenas para vos dar um exemplo de como é que esta mentalidade está tão à nossa volta, tão à nossa volta, que nós nem nos apercebemos disso. Mas a segunda parte deste versículo diz que iria haver a cura da ferida, que também está em Apocalipse 13.3, quando o papado se vingasse contra esse mesmo rei do norte. Em 1798, o ateísmo provocou uma ferida de morte no papado. Há algures à frente no tempo, eu tenho ali um ponto de interrogação. Sabem que eu, depois de 1844 até o fim do tempo da graça, eu não posso marcar datas. Eu estou proibido de fazer isso. Na Bíblia, a irmã White proíbe fazer isso. Depois do fim do tempo da graça, nós temos períodos proféticos. Por exemplo, o milénio, a meia hora de silêncio no céu e outras coisas. Mas eu não sei em que dia é que isto vai acontecer. O quê? No dia em que se vai concretizar a vingança do papado romano contra o ateísmo, contra o rei do so. Mas o que vai acontecer? Vai, de certeza, absoluta. Nós temos duas ideologias em conflito. Prestem agora bem atenção. Eu vou tentar explicar aos irmãos porque é que eu acho que nós podemos hoje, à frente dos nossos olhos, estar a ver o cumprimento disto que nós estamos a falar aqui. Que é o quê? A vingança do papado romano, a vingança dos valores cristãos, ou supostos valores judaico-cristãos, embora deturpados, mas a vingança da religiosidade cristã contra a filosofia ateísta. Nós temos duas ideologias. Temos o cristianismo tradicional, que depois absorve o protestantismo apostatado. E nós temos o ateísmo, temos o secularismo e temos a antireligião. Porque eles são profundamente antireligiosos. profundamente antireligiosos. Sabem que John Lennon ficou famoso por dizer que apagaria da mente das pessoas da pessoa de Jesus. Ele é que foi apagado, Jesus continuou. Agora, nas últimas décadas, todos nós somos testemunhas de como o ateísmo tem vindo a ser fortalecido. Se eu for para a rua com uma Bíblia e entregar folhetos, eu sou um fanático religioso que acredita em tradições que estão apagadas no tempo e que não tem lógica nenhuma hoje em dia. Mas se alguém for para lá defender a causa homossexual é um herói da sociedade. É um herói da sociedade. Se alguém disser que é a favor do casamento homossexual é uma pessoa que é um exemplo para a sociedade. Se eu disser que sou contra e sou a favor do casamento tradicional que a Bíblia diz, eu sou um homofóbico. E está na lei. Os vossos impostos pagam organizações do nosso Estado para favorecer a causa homossexual. Sabiam isso? Os vossos impostos chama-se chama-se comissão não sei o que para a igualdade de género. Assim qualquer coisa. Os vossos impostos pagam entidades do Estado para eliminar as diferenças entre homens e mulheres. É por isso que a Assembleia da República quer as cotas para meter lá as x mulheres. Quer dizer, as mulheres vão para lá não porque têm mérito mas porque são obrigadas. Percebem? Claro que têm mérito. Claro que são capazes. Mas não é por obrigação. E isso querem fazer porquê? Olha, desde logo a primeira coisa. Nos últimos 50 anos uma grande vitória de Satanás sobre a sociedade. Tirar as mães do lar. Não é da casa de lavar o chão ou lavar a louça. É tirar as mães do lar. Tirar as mães do papel de rainha do lar. Para usar um texto de Mauai. E esta causa que eu pus ali apenas como representação de tudo o que é ateísmo tudo o que é secularismo tem vindo a ser fortalecida incluindo e principalmente nos Estados Unidos. Porque o mundo tem uma tendência para copiar aquilo que vem dos Estados Unidos. Agora o que é que aconteceu há dois anos? Há dois anos aconteceu o pior pesadelo para estes ideólogos. Há dois anos aconteceu a maior catástrofe que podia acontecer para estes ideólogos que aqui estão. Que eu acredito que pode ser o princípio da revolta da vingança do setor religioso contra este pessoal estes ativistas. Sabe o que é que foi? Foi o aparecimento em cena deste senhor que está ali. Agora deixe-me dizer-vos uma coisa antes que alguém pense lá uma coisa. Esqueçam o senhor Trump. Não é o senhor Trump que está aqui em causa. Ah, mas ele fala tão mal das mulheres e dos mexicanos. Não, esqueçam isso. É propaganda para enganar todos. O que está em causa aqui é uma luta entre os valores secularistas e ateístas e o cristianismo tradicional apoiado pelo protestantismo. Estes valores estavam na mão de cima. Com a entrada em cena deste furacão que apareceu aqui que não lhe posso chamar outra coisa. O que é que acontece? O pessoal aqui do ateísmo e do secularismo anda a desesperar até ao dia de hoje. Ainda não conseguiram assimilar isso. Tudo aquilo que os irmãos veem acerca do senhor Trump que vê na televisão que eu vejo na rádio 95% daquilo é propaganda desta parte aqui da direita. E isto eu gostaria e teria todo o prazer em vos explicar porque é que eu acho isso à luz da Bíblia, da história e do espírito de profecia. Agora deixe-me dizer uma coisa, irmão. Temos que ler mais a Bíblia e a profecia e assistir menos ao telejornal. O telejornal engana. O telejornal fala de política diante das circunstâncias que estão à frente. A Bíblia não faz isso. A Bíblia anunciou o fim desde o princípio. Então, quando nós olhamos para estes movimentos todos, temos que os analisar. Não à luz das circunstâncias, não à luz dos muros que se constroem, não à luz dos imigrantes ou mais não sei o quê, à luz dos princípios da palavra de Deus e do quadro maior que está por detrás de tudo isto. Agora vou dar-vos um exemplo daquilo que eu acabei de dizer. Um exemplo. E eu podia estar horas e horas a aceitar exemplos factuais, históricos, que qualquer não-adventista pode reconhecer isso. A entrada deste senhor em cena, sabe que ele não é a figura principal aqui. A figura principal aqui é que ele defende, melhor dizendo, é que ele é apoiado quem o elegeu foi a direita religiosa americana. Foi os evangélicos americanos. Evangélicos americanos esses que abominam este tipo de pensamento. E ao abominar este tipo de pensamento, o pessoal estava tão farto, mas tão farto da maneira como isto estava a ver. Irmãos, a Casa Branca, o símbolo maior da democracia e da liberdade mundial, sede maior, da maior nação de toda a história, pintada com as cores do movimento gay. Alguma vez nós imaginámos isto, pois isso aconteceu. Os religiosos ficaram fartos e preferiram eleger um maluco, eleger um louco, do que continuar com aquilo que nós já vamos ver a seguir. O que está em causa aqui não é o senhor Trump. É o pensamento judaico ao cristão que o elegeu. E uma vez agora em ele no poder, o que é que ele vai fazer? Vai pagar os votos. E é por isso que estes aqui deste lado estão muito furiosos, continuam, e deixem-me dizer uma coisa, vão ficar piores. À luz da profecia, não vão prevalecer, vão ser derrotados. Se algum irmão aqui tem alguma animosidade contra o senhor Trump, deixa-me dizer-lhe uma coisa. É provável que vais continuar cada vez mais desanimado. Porque é muito provável que a base de apoio dele continue a fortalecê-lo cada vez mais. Está-se a criar o caminho para ele ser reeleito com a maior das facilidades, deixa-me dizer-te. E posso explicar-te isto, se for preciso. Para ser reeleito, vais ter que o aturar mais seis anos, pelo menos. E se ele for sucedido pelo vice-presidente dele, olha, então em termos religiosos a coisa ainda fica mais forte ainda. Agora, na campanha eleitoral nós vimos isso claramente, e depois da campanha eleitoral de há três anos atrás, nós vimos um fortalecimento desta disputa entre estes dois blocos que estão aqui, que as imagens que estão ali são apenas e só representativas. Esta é uma imagem ainda do tempo da campanha. E a imagem diz Donald Trump coloca a fé na direita religiosa. Quem é que o apoia? Que valores é que ele vai defender? Que filosofia é que ele vai defender? Os da direita religiosa, que são os evangélicos americanos. E o papado a assistir muito tranquilo e muito amigo dele. Já agora, o principal cardeal dos Estados Unidos é muito amigo dele. Agora, diz ali, aqui embaixo, Donald Trump considera a emenda de Johnson horrenda. sabe o que é a emenda de Johnson? É uma emenda à Constituição americana que impede os pastores nas igrejas de se pronunciarem em termos políticos. Ele acha isso horrendo. A emenda de Johnson foi criada para garantir, sabem o quê? Separação entre Estado e Igreja. Donald Trump acha isso horrendo. E ele já tomou um pequenininho passo neste sentido. Não foi tão longe quanto os evangelhos queriam, mas está a caminho. Finalmente, uma coisa muito simbólica, não conseguem ver muito bem, mas aqui embaixo, a notícia, faz uma citação de Donald Trump na campanha em que ele diz We're saying Merry Christmas again. Vamos voltar a dizer Feliz Natal. Porquê é que esta frase quer dizer? Porquê é que não diziam Feliz Natal? Porque quem mandava era a ideologia ateísta e secularista. Querem uma evidência disso? Quem concorreu contra ele? Eu fico muito espantado quando as pessoas, até os adventistas, tentam denigrir o Trump, juntando-se àquela comitiva que nós já sabemos quem é, quando esquecem que a alternativa era do pior que pode haver. a senhora Hillary numa ação de campanha disse o seguinte, está ali em cima, a senhora Hillary Clinton, valores culturais ou códigos culturais é enraizados, crenças religiosas têm que ser mudadas. Sabe onde é que ela disse isto? Numa convenção feminista. E quando ela disse isto, que eu assisti, toda a gente se levantou a aplaudir. Crenças religiosas têm que ser deitadas abaixo. Porquê? Porque o ateísmo não suporta o cristianismo. Porque os valores secularistas e ateístas existem apenas aí só para deitar abaixo o ateísmo. Ainda fazem pior do que o papado romano. Esta senhora, aquela alternativa, era ela que deveria ter ficado lá se não fosse ele. Pelo facto de ter ficado ele, olha, eu não sou amigo do Sr. Trump. Não sou. A única coisa que eu tenho lá em casa uma canaca dele, comprei quando esteve lá. Mais nada, de resto. Não tenho grande simpatia pessoal pelo homem que não o conheço. Agora uma coisa eu vos digo. Tendo em conta tudo isto, e tendo em conta o facto de ele ter tomado posse, ter tomado o poder na maior nação, que terá um papel impressionante no fim dos tempos, decisivo, indispensável no fim dos tempos, tendo em conta a posição dele, tendo em conta quem o apoia, tendo em conta as bases que estão por trás. E nesta semana ele fez uma reunião na Casa Branca com 20 pastores, negros, ainda por cima. Estão a ver como a propaganda é falsa, que ele é contra os negros, e não sei o quê. Pastores negros, claro, são religiosos, representam a direita religiosa, foram lá apoiá-lo. Como ungiram e abençoaram, como lhe disseram que ele representa hoje para a América aquilo que Ciro representou para os judeus no tempo de Daniel. Irmãos, eu fico delirante com isto, eu fico entusiasmado. Sabem porquê? Porque nós podemos estar a uma unha negra de Daniel 11,40 se cumprir. Se porventura Daniel 11,40 está prestes a cumprir-se e o papado romano, a direita religiosa, está a começar o seu ataque e está de que maneira, não tenham dúvidas, contra os valores ateístas, contra os valores secularistas, que têm predominado na sociedade e que vai conseguir fazê-lo porque a Bíblia diz. Querem saber uma coisa interessante? O capítulo 11, não vamos agora ler agora, mas é só para ficar na vossa cabeça. E já sei que alguns vão pensar que eu sou alarmista, mas eu tenho que dizer o que é que está na Bíblia. O capítulo 11 de Daniel termina com isto. O capítulo 11 de Daniel termina com esta profecia dos valores religiosos se voltarem depois contra o ateísmo e os conquistarem. O capítulo 12, logo, logo, logo a seguir, o capítulo 12, começa com o fim do tempo da graça e a volta de Jesus. Sabem o que é que isso quer dizer? Não sabem? Sabem? Eu desde pequeno que me dizem quanto à estátua de Daniel 2, nós estamos na pontinha dos pés. Eu acho que nós estamos na pontinha da unha. Na pontinha da unha. Grandes acontecimentos estão prestes a acontecer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Agora, será que isto se vai concretizar exatamente assim? Eu não sei. Mas eu estou atento. Eu estou atento ao que diz a Bíblia. Não estou atento ao que diz o telejornal. Não estou atento ao que dizem os analistas políticos. Olhem, irmãos, os jornalistas e os analistas políticos eles avaliam sob um ponto de vista político-ideológico. Eles não sabem nada sobre a Sagrada Escritura. Não sabem nada sobre a profecia. Então eu estou atento ao que diz a profecia. Sabem porquê? Aquilo que acontece com eles é que se vai submeter ao que diz a profecia. Eles hoje podem dizer uma coisa e amanhã já dizem outra. A Bíblia não. A Bíblia traça o rumo direitinho e aquilo que a Bíblia diz vai acontecer. E agora os irmãos dizem assim o que é que eu tenho que fazer agora? Olha, há um paralelo muito interessante entre Daniel 11 e o livro do Apocalipse que é este. Em Daniel 11 tens a Babilónia, o rei do norte, em Apocalipse também tens a Babilónia, tens a Vesta do Mar que é o papado do mar. Em Daniel 11 tu tens o Egito que é o rei do sul que nós vimos que é o ateísmo da Revolução Francesa e em Apocalipse tens também o ateísmo, tens a Vesta do Abismo que é esses mesmos valores que são paralelos. E a pergunta é diante de tudo isto o que é que tu fazes? Onde é que tu te posicionas? Deixa-me dizer-te muito claramente em nenhum tu posicionas-te aqui. Tu és Israel. Tu não és Babilónia, tu não és Egito. Babilónia é a religião cristã falsa, apostatada. Egito é a ausência, é a antireligiosidade. Tu és Israel. Tu és a Terra Gloriosa. Tu és o Romanescente. Quando o mundo se divide entre Babilónia e Egito, o Senhor pede a um povo que se levante como Israel. Um povo que tem a Bíblia e só a Bíblia como regra de fé. Um povo que não acredita naquilo que acontece por aí, mas está ansioso por ver o cumprimento daquilo que a Bíblia diz. Precisamos mais de Bíblia e da menos conversa. Precisamos mais de estudo do livro O Grande Conflito e que benção é à nossa Igreja estar a fazer isso. Precisamos mais de estudo do Grande Conflito do que comprar os jornais na banca todos os dias. Eu quero terminar por te dizer o seguinte. Deus sempre teve um povo. Sempre teve um povo. Desde Adão e Eva sempre teve um povo. O diabo sempre tentou eliminar o povo de Deus. Nunca conseguiu. Por que razão haveria de conseguir hoje? Se conseguisse, então a Bíblia estaria errada. A Bíblia não está errada. A Bíblia não pode estar errada. Tudo aquilo que a Bíblia diz irá cumprir-se. E muito daquilo que a Bíblia diz para o tempo do fim pode estar hoje a cumprir-se diante dos nossos olhos. O que é que Deus precisa? Deus precisa de um Israel que se levante. Não que o defenda porque ele precisa de defesa. mas que se posiciona ao lado da verdade para fazer a diferença, para fazer o decalque, para se afastar tanto da Babilónia como do Egito. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Obrigado.